Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira, fundador do radiestesia.net e atual presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. Nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca da questão da mente na radiestesia, qual é o papel da mente e os limites da mente em radiestesia. Então, se você gostar desse vídeo, peço que nos ajude compartilhando, dando um joinha. Se você não é inscrito ainda neste canal, aproveite, se inscreva, clique no sininho, que isso ajuda a propagar um trabalho de radiestesia técnica de qualidade. Então, vamos lá. Atualmente, se fala muito da questão da mente em radiestesia, certo? E, principalmente nas comunidades do Facebook, esse assunto vira e mexe, ele retorna. Em algumas discussões, sempre alguém acaba mencionando isto. Então, é muito comum, por exemplo, nós vemos em comunidade, algumas pessoas que defendem, por exemplo, que um gráfico pode ser feito de qualquer forma. E quando surge uma discordância, a resposta mais comum é Ah, mas o importante é a mente. Ou se fala de um pêndulo técnico, como, por exemplo, este pêndulo aqui, que é uma pilha de radiestesia. E a pessoa fala que pode ser de qualquer jeito, pode ser semisfera, pode ser meio torto. E, quando contestado, surge muito isso. Ah, mas o importante é a mente. Então, eu gostaria de falar um pouco acerca dessa questão da mente em radiestesia. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que sim, a mente tem um papel na radiestesia e é um papel muito importante, ok? Porque a instrumentação da radiestesia, ela não trabalha sozinha. Ela precisa do operador, ok? E precisa muito de recurso mental do operador para que todo o processo funcione a contento. Mas existem também equívocos nessa ideia. E equívocos que são importantes de serem esclarecidos, principalmente porque muita gente que começa acaba tendo já contato com esse tipo de argumento e muitas vezes fica na dúvida. Então, eu vou fazer aqui um paralelo com outra área. Minha argumentação vai seguir em duas linhas. A primeira linha, o que é mais importante, por exemplo, para a fotografia? É o instrumento, a ferramenta que o fotógrafo usa, as técnicas que ele usa ou a sua criatividade. O mais importante é a criatividade do fotógrafo. Não adianta dar o melhor equipamento fotográfico para mim, por exemplo, né? Que não vai sair coisa muito boa, ok? Então, a criatividade em fotografia, ela desempenha um papel primordial. Mas se é assim, por que que fotógrafo profissional, então, não usa sempre a câmera do celular dele? Por que que eles fazem cursos? Isso é importante, é a criatividade. Porque a criatividade por si só, ela não faz tudo, ok? Então, o fotógrafo sabe que se ele tiver um instrumental adequado, ele sabe que se ele tiver um conhecimento técnico, ele consegue manifestar com muito mais facilidade a criatividade dele. Então, esses acessórios ajudam muito a colocar em prática a sua criatividade, certo? Então, você tem fotógrafos aí que eles gastam 20 mil, 30 mil reais em uma máquina fotográfica. Para que isso mais importante é a criatividade? Porque o fotógrafo sabe da importância do instrumental adequado. Outros fotógrafos têm equipamentos mais humildes, 4 mil, 5 mil reais, mas nenhum deles diria que os outros equipamentos são completamente desnecessários. Isso vai em diversas outras áreas, tá? Então, é isso. A primeira coisa. Segunda coisa, a mente é importante. Sim, isso daí não se coloca em dúvida. A mente é muito importante em radiestesia. Mas, só em radiestesia? Ou será que ela é importante em qualquer outra terapia que nós utilizemos, ok? Uma historinha muito rapidinha. Quando eu estava aprendendo acupuntura, tinha um médico amigo meu, que sabendo que eu estava fazendo o curso, que eu estava me interessando no tema, ele me levou para ver um amigo seu, que era um chinês que fazia acupuntura em São Paulo, e ele levou lá para eu ver este acupunturista fazer uma sessão de acupuntura. E uma coisa muito interessante, enquanto ele fazia a sessão, ele pegava cada agulha e tinha todo um pequeno ritual ali envolvido, a forma como ele segurava a agulha, né? Ele segurava com uma mão, passava para outra, olhava para a agulha, depois colocava. Quando terminou, conversando com esse senhor, e ele falou para mim o seguinte, ele falou, Sérgio, eu aprendi a fazer acupuntura com meu pai, que aprendeu com meu avô, com meu bisavô, e por aí vai, aquela coisa de dinastia, né? E uma coisa muito importante para nós, é colocar a intenção na agulha, ok? Então, a mente também é importante em outras áreas. Muitos acupunturistas aqui no Brasil, incluindo, por exemplo, Raul Breves, que é bem conhecido da nossa área, sempre afirmaram, não coloque uma agulha sem uma intenção por trás, ok? Até aí, muito interessante. Bom, isso é uma coisa, mas eu nunca vi em comunidade nenhuma de acupuntura, alguém falando assim, ah, pouco importa onde espeto uma agulha, porque o importante é a mente. Vocês já viram isso? Não. A gente sabe que a mente é importante, na verdade, em várias outras terapias. Você já ouviu alguém falando, sabe? Eu vejo muito gente falando assim, por exemplo, ah, pouco importa como é que é o gráfico, o importante é a mente. Você já ouviu alguém falando, pouco importa a qualidade de um floral, ou como ele foi manipulado, porque o importante é a mente, né? Mas você sabe, dentro da área de florais, que a mente também tem a sua importância, ok? Então, o que acontece é bem simples de entender. A radiestesia radiônica é a junção de mente com instrumentos. Então, nós precisamos, na verdade, que as duas partes estejam em equilíbrio, tá? E essa argumentação de que é sempre a mente, a mente, a mente, ela é capinga em várias coisas, né? Eu vou dar um exemplo, assim, muito claro. Vamos supor esse pêndulo aqui, ele é um pêndulo técnico, pela forma dele, né? Ele emite uma determinada EDF, o branco, ok? Agora, já teve gente que olhou esse pêndulo e falou assim, ah, mas eu tenho um que é parecido, né? E eu falo, bom, tudo bem, só que ele precisa ter uma certa proporção, uma certa forma, tudo. Ah, mas o importante é a mente. Meu amigo, se você acredita que o importante é só a mente, então não tem o porquê de usar nem aquele, nem esse instrumento. Você pega e mentaliza o que você quer e pronto, né? Então, a radiestesia radiônica é uma junção instrumento-mente, correto? Beleza. Então, nesse processo, acontece muito simples. Quanto mais adequado for o instrumental que eu utilizar para determinadas tarefas, menos eu terei que empenhar a minha mente no processo. Para isso que existe um instrumental da radiestesia, para isso que existem gráficos, para isso, que existem pêndulos específicos, ok? E quanto menos adequado for o meu instrumental, mais eu terei que utilizar de recursos mentais e recursos próprios para fazer aquele trabalho, ok? É claro, existem também os trabalhos de radiestesia de cunho geral. Eu quero saber, por exemplo, qual o melhor floral para uma pessoa. Normalmente, eu posso utilizar qualquer pêndulo para isso. Aqui nós estamos falando mais do trabalho de emissão. Então, tem essas características que é bom se pensar antes de fazer determinadas afirmações. É claro, tem autores como David Tansley e outros que eles sempre falaram, né? Que conforme o radiestesista, o radionicista, ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo determinadas características e qualidades mentais que podem levá-lo a superar a maioria, se não todos os instrumentos. Mas isso entende-se que é um processo. E a maioria das pessoas que ficam falando muito nessa questão, ah, porque é importante a mente, não tem uma mente treinada nesse nível. E acabam influenciando pessoas iniciantes a muitas vezes quererem cortar caminho. E isso é ruim principalmente para quem está iniciando. Porque a responsabilidade depois é de quem faz o trabalho. Se você foi mal orientado e acreditou em alguma coisa, depois aquilo não se traduziu em resultados, no fundo, no fundo, o problema é seu. Então, procura ser bem criterioso quanto às fontes que você seleciona para os seus estudos, ok? Então, era basicamente isso que eu queria dizer. Mente, muito importante em radiestesia, mas a mente não atua sozinha na radiestesia e na radiônica. Nós utilizamos um instrumental como ferramentas da mente, ok? O trabalho isolado da mente não é radiestesia, acaba sendo alguma outra técnica e, no geral, bem mais difícil de se desenvolver. Nós utilizamos ferramentas para facilitar o trabalho da mente, beleza? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Gostou desse vídeo? Mais uma vez, nos ajude compartilhando, dando joinha, fazendo todas aquelas ações caridosas. Qualquer dúvida, nos envie um e-mail. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.